Na Europa, os partidos do sistema podem manter-se dominantes, mas assiste-se a um pronunciado crescimento de partidos conservadores nacionalistas. Verifica-se uma espécie de rebelião silenciosa que está a preocupar a classe dominante, sobretudo porque o voto populista de direita está a ser impulsionado pelos jovens da chamada geração Z, enquanto está em declínio o progressismo característico dos millennials que estão agora a chegar à meia-idade. Existem diferenças relevantes e idiosincrasias próprias em cada país, mas na Alemanha, em França, Itália, Bélgica, Holanda ou mesmo em Portugal, como chega, uma grande parte dos jovens e, em alguns casos, a maioria das pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, apoiam partidos que defendem bandeiras e causas ditas de direita radical. A Europa, e em especial a juventude, está claramente a virar à direita. Não apesar dos esforços dos partidos do sistema em criarem linhas vermelhas e alertarem para o perigo da dita extrema-direita, mas, em grande medida, por causa disso. O que muitos jovens têm vindo a verificar é que os partidos ditos extremistas acabam por ter posições políticas que não só eram completamente aceitáveis, mas também convencionais, há apenas algumas décadas. Dois exemplos, as políticas relativas à imigração ou políticas sociais com base na família tradicional. Quanto mais forte for a tentativa de repressão dos partidos populistas de direita, quanto mais insultos de racismo, xenofobia, misoginia, fascismo e até de nazismo forem alvo os partidos radicais da direita, mais apelativo se tornará um jovem de 20 anos, aderir ao fruto proibido pela atual elite política. Excluir da discussão pública os temas que desassossegam os jovens e admitir apenas a continuação de políticas mainstream, enquanto se atira, artificialmente, todas as outras alternativas para o campo da indecência ou desumanidade, tem tido o efeito contrário ao desejado pela oligarquia dominante. Na maioria dos países europeus, os jovens são eleitores de protesto e, por isso, os partidos do sistema e os alienados progressistas de esquerda só têm facilitado a revolta da juventude e o crescimento da direita radical. Talvez pudesse ser de outra forma, mas se calhar esta guerra cultural teria mesmo de ser travada.